E a semana promete ser bem movimentada em Brasília com a votação das pautas de interesse econômico. A bancada do agronegócio também se apressa para colocar em votação os vetos do marco temporal. Vamos voltar à Brasília, voltar com o Marcelo Dias, porque vai atualizar para a gente agora então essa agenda política de interesse do nosso setor para essa semana. Já começaram por aí as costuras de vez? Como é que fica, Marcelo? Bem-vindo de volta. Boa tarde, Priscila. Novamente, você que nos assiste. Essas costuras aí estão desde a semana passada, viu, Priscila? O que acontece é o seguinte, teve aquele feriadão ali que você viu, mas os deputados ficaram aí por telefone fazendo aquelas costuras políticas que todo mundo sabe para que desse andamento nos projetos dessa semana. Mas quais são as principais pautas econômicas que o pessoal já começou aí, inclusive de manhã, já para poder dar essa pressa, né, essa rapidez, essa agilidade que precisa porque o final do ano está chegando e o pessoal quer votar logo para poder descansar. O que acontece? A Comissão Mista de Orçamento deve votar então, Priscila, o relatório final da LDO até quarta-feira agora, dia 22. O relator aí, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, já anunciou que o governo Lula não vai alterar aí a meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu aí manter a posição de perseguir a meta do déficit zero em 2024. A gente sabe que na semana passada, né, teve aquela fala do ministro Haddad que provocou toda aquela situação aí, ninguém esperava, né, depois daquela reunião que eles tiveram junto com o Simone Tebet também e outros ministros para convencer aí o presidente Lula dessa questão de manter aí o déficit zero em 2024. Esse é o principal ponto, é uma vitória aí por parte da ala econômica do governo, não da política, né. O ministro Haddad conseguiu aí segurar esse ponto na semana passada, que repercutiu muito bem conforme nós vimos e nós colocamos aqui também no mercado e companhia e no RN. O déficit fiscal zero só depende do Congresso, disse o Randolfe aí, além do orçamento. Os congressistas devem se aprofundar também, Priscila, nas pautas econômicas, foi um pedido aí do Haddad também para que apresse essas votações. Na Câmara, o presidente Arthur Lira deve definir o futuro da reforma tributária, que é uma outra proposta também que essa semana deve ser votado o mais rápido possível, esses pontos da reforma tributária, depois que teve a aprovação lá dos senadores. No Senado, entre os temas que devem ser analisados, está a regulamentação das apostas esportivas. O texto já passou aí pela análise da Comissão de Esporte do Senado, mas ainda precisa ao aval da Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, o texto vai para o Flenário nesta terça-feira, amanhã, dia 21. E também, Priscila, deve analisar hoje também o projeto de taxação dos offshores e dos fundos exclusivos aí dos superricos. O relator, o senador Alessandro Vieira, vai apresentar seu parecer para os senadores ainda na tarde de hoje. Então, é muita pressa para poder votar tudo isso. Com relação ao marco temporal, Priscila, que é de interesse aqui do nosso agronegócio, amanhã tem aquela reunião tradicional da FPA, onde vai ser discutido o assunto. O presidente da FPA havia dito, né, na semana passada, que pediu mais uma semana, prorrogou dentro das costuras que foram feitas para ganhar mais tempo, para analisar ponto a ponto do veto aí do presidente Lula, para que a gente ganhe tempo aí com relação a essas questões, o que é interesse aí também das questões que envolvem aí o agronegócio brasileiro. A gente continua acompanhando. Com certeza, amanhã, na reunião da FPA, eles vão discutir sobre essa questão do veto do marco temporal e já saber se vai entrar nessa semana. Havia essa promessa, foi feita, nós colocamos isso daqui, que o presidente da FPA disse que voltaria nessa semana. A gente continua acompanhando tudo e trazendo para vocês aqui em primeira mão. Certo, Marcelo, obrigada aqui pela sua participação. Bom trabalho aí, bom feriado também para você. A gente volta a se falar.